Música A grande preocupação do sistema, tanto do Comitê Olímpico Internacional quanto da Agência Mundial de Controle de Dopagem, é com evitar a possibilidade de alguma interferência no processo de análise que pudesse fraudar o sistema. Então, para isso, a amostra, quando chega ao laboratório, ela é recebida na nossa recepção e internalizada no laboratório, a partir dali ela passa a ser responsabilidade do laboratório. Essas amostras, então, são trazidas por um funcionário do laboratório e esse funcionário, então, passa essas amostras para o que nós chamamos aqui, o setor de recepção. Esse setor é ainda mais restrito do que todo laboratório, porque a amostra que chega aqui, apenas com o código, não há o nome do atleta, apenas com o código do atleta que deu a amostra, ele aqui dentro passa a ter um código interno do laboratório. Então, elas sendo codificadas nesse setor, então, cujo acesso é restrito, elas são transferidas para essa região já com o código interno do laboratório e aqui faz-se o que nós chamamos dos primeiros ensaios. Então, nós fazemos a determinação de pH e densidade e fazemos a operação que é chamada de aliquotagem, em que você separa a sua amostra em porções e cada uma dessas porções, que nós chamamos de alíquotas, será, então, submetida a um processo de análise específica. Porque o problema que você tem que ver é que são mais de 500 substâncias que têm que ser mapeadas. E nós temos um processo só que seja capaz de observar com a mesma qualidade todas elas, então, para isso, você divide no que nós chamamos de procedimento de triagem. Então, agora nós vamos para o laboratório de preparação de amostras, onde você tem que fazer, vamos dizer assim, uma adaptação da amostra para ela poder ser analisada nos equipamentos. O que, de novo, é preciso reconhecer é que você está analisando, no caso, por exemplo, para a gente ilustrar, urina. A urina, ela contém tudo aquilo que o seu organismo está excretando, está se livrando desse material. O que faz com que as substâncias que você está procurando sejam uma em bilhões de moléculas, não é isso? Então, para você poder enxergar isso aí, você precisa fazer uma série de tratamentos para tentar, primeiro, concentrar aquela molécula sua de interesse nesse material. O que a UADA, a Agência Mundial Antidopagem, faz? Ela acredita todos os laboratórios, no mesmo patamar, para um certo número de procedimentos. Mas ela mesmo exige que os laboratórios estejam continuamente investindo em pesquisa. Então, com isso, alguns laboratórios que estão investindo em certas pesquisas, começam a desenvolver novos métodos de análise. Esses métodos são desenvolvidos, demonstra-se que são eficazes, e aí depois leva um certo tempo para esse método ser apropriado pelos demais laboratórios. O que o Comitê Olímpico Internacional faz nos Jogos Olímpicos? Ele pega todas essas iniciativas que ainda não foram disseminadas e quer que o laboratório olímpico já esteja fazendo elas durante os Jogos. Então, nós já sabemos que pelo menos uns cinco procedimentos que não são feitos rotineiramente por todos os laboratórios terão que ser implementados no nosso Jogos Olímpicos. Então, uma vez terminada a análise, eu diria que a parte experimental do processo de análise terminou, e agora você tem que interpretar os resultados que saíram do sistema. Os resultados saem de forma eletrônica e você, das duas, ou você pode fazer análise diretamente no computador, na tela do computador, ou em alguns casos a gente acha mais prático imprimir isso tudo e analisar impresso. Provavelmente, para os Jogos Olímpicos, nós teremos tudo, como a gente diz, sem papel. Quer dizer, vai ser tudo informatizado, feito no computador, por um sistema integrado de monitoramento desse resultado. Antes dos Jogos e depois dos Jogos, o LBCD funciona na metade do prédio e a universidade funciona no resto. Durante os Jogos, todo o prédio passa a ser o Laboratório Olímpico, porque o que a gente tem que lembrar é que a rotina dos Jogos é, no mínimo, 10 vezes maior do que a rotina no alto laboratório. Então, não há nenhum laboratório no mundo que consiga fazer os Jogos Olímpicos na sua sede normal de funcionamento. Ela precisa de uma sede especial. Então, na nossa concepção, essa sede especial é simplesmente a expansão do já existente e depois ela volta para a sua atividade normal. Com isso, 100% do investimento que foi feito nos Jogos Olímpicos permanecerá na UFRJ e permanecerá para o país. Então, poder realmente ter esse investimento enorme num aprimoramento da qualidade da química que a UFRJ poderá fazer vai ter um benefício permanente para o país também. Legenda Adriana Zanotto